Uma empresa de São Paulo desenvolveu uma plataforma que faz a união entre indústrias com produtos próximos do prazo de validade e estabelecimentos onde eles podem ser vendidos. As 100 mercadorias que iriam para o lixo são compradas pelos consumidores com descontos que chegam a 80%. Produtos com prazo de validade perto do fim podem ser vendidos com desconto de até 80%. Neste mercado na cidade de Perdões, Minas Gerais, tudo que seria descartado pela indústria é vendido dentro do prazo de validade. E o consumidor final, ele também consegue comprar um produto que ele já compra no dia a dia por um preço melhor. Devido a data de validade, está mais próxima, devido o produto estar sendo descontinuado. Então é uma relação onde todos ganham. Há três anos, o Vinícius criou uma plataforma digital para oferecer produtos industrializados fora do padrão, ao mercado. Só no ano passado, o volume de negócios ultrapassou os 90 milhões de reais. A gente trabalha hoje focado em alimentos, biscoito, bolacha, bolo, panetone e também como bens de consumo. É material de limpeza, é fralda, é condicionador, é shampoo. O desperdício de alimentos é um problema grave em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, por ano, 30% do que a indústria produz vão parar na lata do lixo. No Brasil não é diferente. 23 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os anos. Esta empresa usa a plataforma desde o ano passado e diz ter evitado o descarte de 500 toneladas de alimentos. O foco da iniciativa é muito mais sustentável do que comercial. Já disponibilizamos 500 toneladas de produto, criando uma cadeia sustentável, sem desperdícios e criando um destino mais favorável para os nossos produtos. O projeto, além de lucrativo, ajuda também a evitar desperdícios. Tem tanta gente passando fome e tanto produto sendo jogado no lixo. Isso não faz sentido.